O Ministério Público Federal recomendou ao Ministério da Saúde que seja informado o número de inscritos por municípios para o programa Mais Médicos. Márcio Funcionelli tem os detalhes. Para garantir a transparência no processo seletivo do programa Mais Médicos, o Ministério Público Federal encaminhou oficialmente ao Ministério da Saúde uma recomendação para que cada município do país informe o número de concorrentes por vaga. Para o MPF, a falta dessa informação tira o direito do candidato escolher de forma consciente onde pretende fazer o certame. O Ministério da Saúde tem um prazo de 10 dias para dizer se vai acatar a recomendação. Se negar ou não responder, pode responder judicialmente.